Onde que eu saí de casa Onde que o meu pensamento seja onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a ter Que ilumine os passos, ser Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passar e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me acompanhar E no olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Minha mãe naquele dia me falou Do mundo como ele é Parece que ela conhecia cada pedra que eu queria por com ela Sempre ao lado do meu pai Na pequena cidade ela jamais saiu Eu disse assim, meu filho, vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho Vira passar e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me acompanhar E no olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar A me abençoar A me abençoar